MÁRIO CART 8 MÁRIO CART 8 Bem-vindos, pessoal! Estamos de volta a mais um episódio de Mario Kart 8 aqui no GameFame Play e agora nós temos o Ludwig! Nós habilitamos o Nelson Eu sempre acho que é o Nelson esse cara É Vamos com... Com a Luigi, por que não? Personagem escroto, personagem escroto Personagem escroto Uou, habilitamos a moto Do Duke Vai ser essa mesmo Nem se despreste Foda-se, é essa mesmo É, precisa dessa porra Caralho, precisa dessa dele, é muito monstro O Larry, ele é médio ou é leve, sei lá? Acho que ele é leve Tem uma cara E aí? E aí eu tô tentando ver aqui, rapidão Acho que depois você zera Eu não lembro se é zero não se habilita os CART de todo mundo pra todo mundo Ah, isso é maneiro Vou pegar esse aqui Cara, esse CART é um escroto, cara Cara, eu tô vendo pelos atributos Foda-se escroto não E o Parafoyl pra dar sorte Para só o Game pra dar sorte Tem que pensar? Vamos lá Banana Cup, dá uma banana Seco, seco deserto Mario Grand Prix Mario Grand Prix Da desert é qual? Hã? É do GBA? É... É do Wii, eu acho Do Wii? Não sei, ele diz não Ou não diz Diz, mas eu não li Gamecube Ah, é do Double Dash Caralho Cara, tá Fucking Bill Hehehe Olha o Aluidinho Pézão Tirando onda Cara, não consigo Foda-se Ah, é mais uma vez Cara, olha Ah, tá, tem que trocar Caso que eu botei o... Cara, olha Cara, ele na moto tá muito curtinho Esse que eu ia falar Coitado, eu ia ficar caindo Cara, olha o pézão do Aluid, cara Tudo bem, eu acho que o Aluidinho É um dos personagens mais idiotas Já fez pro Nintendo Sim Mas ele é tão escroto Que ele acaba sendo legal E ele é uma cistrofo no Smash Então, sei lá E já tem mais moral que muita gente Com a raquete de tênis Foda-se É, ele surgiu no Mario Tênis, né? Cê sabe, né? Sim, sim Ele foi criando plaquema, ó A primeira vez foi... A primeira apareção Ele foi criando plaquema Mario Pênis! Não, Aluidinho é um escroto Caralho Todas essas moedas Ainda roubou as minhas moedas, cara Caraca, o Aluidinho, porra É isso que dá Jogar com bonzinho não tem graça, cara Tem que jogar com os caras de escroto mesmo Cosmoto Duke Nukem, cara Ah, tinha água na outra vez? Não Não que eu lembre, pelo menos Até porque isso não faz o menor sentido, sabe? Nintendo Foda-se, deu certo Deu certo, né? Foda-se Cara, essa fase é muita fase O planeta da areia do... Do Mario 64? Ah, do Mario 64 Opa Filho da puta, negão que ele tá dando ré Escroto, cara Eu parei lá, cadê o Luiz? Aí eu fiquei Porra, ele tava dando ré Babaco Ué, tem jogo... O que aconteceu com ter que jogar com escroto? Você ficou mal Eu não sei se nesse... Que em alguns Mario Kart Se você sair até o casco chegar perto de você Você pode trocar de posição Outros é quando joga o casco que ele já salva Ah, ele joga e ele registra você Então independente da posição que você tiver Opa Piranha 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 Yeah Filho da puta Cara, o Aloysio tá com sorte, cara Mas que porra O dia de sorte do Aloysio, cara O dia de sorte do Aloysio, cara O dia de sorte do Aloysio, cara É o Larry que é um azarado, cara Ele não tem moral nenhuma, cara Ele não tem moral nenhuma, vai ver só Já vou fudir aqui Cara, não adianta Você não pode sair da pista Você sai uma vez da pista e você perde Sim Você pode desligar o video game e reiniciar, cara Sério Vai reset, hein Foda-se Eu acho que eles tinham que fazer um All Star Racing do Mario Fazer que nem Smash? Isso demora até até o Sonic, cara Eu acho que seria foda Porra Tipo Mario e Sonic Alsta Racing Ah, ótimo O Scroo também é isso Se eu não tô enganado Você não pode catar mais moedas que as 10 E elas é que contam pra tu habilitar item Então você não tem bem como ficar farmando, sabe Ah, tá, saquei Quanto mais você corre, mais mais você ganha Entendi Faz sentido É, então assim Ah, porra, não ganhei? Eu acho que se você ficar jogando multiplayer você ganha mais A gente deve ganhar 40 moedas Entendeu? É, você tá ganhando 50 moedas É, se jogar 4 pessoas Quer dizer Ah, socorro Ah, vai bater na parede Ah, porra Não peguei Péssima hora pra eu espirrar Ah Ninguém mandou pra ler Eu acho que não deve ter sido muito agradável pra quem vier HD Hahaha Nãããão Na água não Não tá acabando não, sai, sai maluídeo Ah, ah, ah Sai maluídeo Ah, ah, ah Não Ah O que é isso? O que é isso? Merda. Caralho, é isso sim, cara. Isso foi uma corrida foda. Foda. O Aluíde, como é que é isso? Vamos ver o Highlight. É, é, é. Cara, sempre sou eu que sou o Highlight. Ah, peraí. Não sei, apertei a seta. Iado. Iao. Ele joga pra areia, cara. Caraca, ela... Ah, pô, faltou um slow. Ah, posso faltar por aí. Opa, vamos ver essa cena. Cara, cortou a sua cabeça ali, viu? Ficou mó barulho de Silent Hill, cara. Bizarro. Cara, tudo em slow motion fica bizarro. Eee, planos da Rusquinha. Caola ou Idy, cara? Isso da Rusquinha. Coitado, o irmão pode ficar em pé. É, ele deve ficar em pé, essa coisa, porque ele deve doer pra caralho ficar sentado assim, porra. Se fuder, mano, eu sou gordo. É isso que dá para as conversas muito leves. Come uma banana aí. Somos todos macacos, porra. Ah, quase. Ah, caralho. Não pode postar na grama, cara. Sério. Caralho. Olha o efeito das poças, cara. Eita. Caralho. Tá morrendo. Ah, não. Cara, que jogo lindo, né? Vai tomar no cu. Pois é. Espera aí, Luigi. Oi, Luigi. Eu quero falar com você rapidinho, Luigi. Chega aqui, Luigi. Luigi, oi. Tchau. Mandei pra grama. Toma mais uma banana aí. Ah, não. Pronto, se eu não ganhar em primeiro, a gente não vai conseguir 3-3. Ah, foda-se. Isso não era importante na Copa anterior. Boca na água e lava o gozo. Bom, mas a gente tem que concordar que Luigi não merece ganhar. Nem você. Ah. Ei. Ah. Tem um mel viado. Porra, malditas topeiras, cara. Maldito dos homens de topeira. Porra dos homens de topeira. Ah, cara. Só tô com 2 mal. Que merda. É, eu tô com 3. Caio meio de um prisão aqui. Não. Tem que ser mais capitalista. Ó, aceleração, aceleração. Tchau. Ah, viado. Ah, não. Sai da pista. Vida. Turbo. Turbo. Chega aqui. Vem cá, eu quero falar com você. Rapidinho. Sai fora, seu magro viado. Ah, não. Meu ranking. Tchau. Opa. Ô, Caio. Meu ranking. Passou um bumerangue no meu moicano aqui. De verdade, tem um moicano. Bobinha. Ah, caralho. Ah, caralho. Não. Não. Cara, puta que... Última curva. Ó, ó, ó. Ó a vitória do Larry. Que raiva. Caralho. Ah, cara. Medíocre Zé. Que bonito. Cara. Puta. Fui muito mal. Cara, olha esse final horrendo. Larry Cooper. Caralho. Que vergonha, cara. Winner. Sério. E eu joguei o bombeu e ele foi correndo pra cima de mim, cara. Que raiva. Ah, tá em segunda ainda. Tá em segunda bem. Mas porra, agora eu nunca vou ganhar aquela estrelinha. Ai, ai. Se não me engano, se você conseguir três estrelas em todas as coisas, você ganha gold coisas. Cartes, gold, essas coisas. Maneiro. Bom, depende disso. Não me deixou pegar gold. Ih, acho que a bateria do gamepad tá acabando. Tem que pegar o cabo. Cara, mas o gamepad não dura nada essa bateria, essa porra. É claro que você não pode desligar essa merda, essa tela. Bom, se acabar a bateria no meio da corrida, a gente vai ficar essa merda. Xiii. Acho que ainda dura. É, eu podia desligar a tela. Nem tô olhando pra ela. Cara, o World Health Way, uma das minhasמyasf agitions favoritas. Ah, achei que o Q desenvolup é você e esqueceu que o�. Eu lugojo muito. É, eu luso meuaren. Aaaaaaaa! Raiva! 64. Cara, por mim poderia lançar Mario 64 ... 8, sei lá. Quer plica rica, lança todas as filhas de mario 64 de novo. Ca, então... E ainda tem o nome perfeito, Mario Kart 8 ao quadrado, que é a 64. Caralho, você é o gênio do marketing, Luiz, sabe? Cara, eu sou um gênio mesmo. Verdade, cara, que foda essa coisa. Porra, pronto, lança Mario Kart 64 HD, acabou, cara. Não, a vantagem é que nessa época, é porque, por exemplo, você pega o Super Nintendo, tem pista pra caralho. Sim. Então, é tipo, cinco pistas, seis de cinco copas. Olha os passarinhos. E aí você vai ver, tipo, 64 são só quatro campeonatos, então são tipo 16 pistas só. Então é bem menos pista, e esse jogo acho que já deve ter duas ou três, sei lá. Pois é. Cara, não entendo, por favor, sério. Por favor, eu quero DLC pro jogo, cara, com pistas. Enquanto a IEI, a gente suplica pra parar com DLC. É, a gente quer DLC. É, pois é, a gente quer, a gente quer dar dinheiro pra vocês. Faz Season Pass pro jogo, cara, eu pago 60 dólares pro Season Pass, é sério. Sério, eu juro pra vocês. Ah, é, é. Eu juro. Cara, se faz por... Ah, não, se bem que eu tô em cima. Ah, não. Peraí, pega aí. Caralho! Ah, tá, o Lackton é meio cheater agora. O Lackton é meio rápido, mas roubou moeda pra caralho da minha pessoa. Ah, eu estou... Olha o Cacho com o Lando. É o Bullet Book, primeira vez que eu tô vendo o Bullet Book. Moeda! Ah, o Lackton está vindo a toda velocidade por cima de mim. Oh, merda. Peraí, peraí. Ah, peraí que eu sou do outro lado. Merda. Mas porra, não sai da pista. Vai, não, não, peraí. Sai. É, porra. Ser gordo tem suas vantagens, caralho. Isso que dá sem minúsculo. Ah, meu Deus. Carte na curva. Carte nessa moto. Opa. Caralho, uma caralho, né? Caralho, você lembra como elas eram mal feitas? Sim. Elas eram todas 2D, bizarras, e não pareciam piranhas. Bizarro. Pô, mais moeda, cara. Ah, porra. O que porra é essa? O que porra é esse? Sinos? Não sei, cara. Faz uma ideia. Ah, não. Ah, não. Isso, isso, isso. Não. Fô, cara. Casco vermelho, casco vermelho. Casco verde, porra. Já era. Acabou, ganhou luz. Merda, meu ranking perfeito. Toma um casco verde para ficar esperto também. Ah, quase que acerto. Ah, isso não dá que nem a Shurbert Island, você pula e cai direto lá. Ah, porra. Porra. 42, cara. Acho que o Larry vai ganhar, hein? Como não, né? Eu sempre esporto você ficar no sétimo lugar. Ah, de novo, né? Droga. E eu não quero o sticker do Larry. O Larry, cara, ele tem carisma. Ele existe há meio mais tempo que o Woody, vai se foder. DK Jungle. Esse é o do DS, não tenho medo. Cara, não consigo tudo, foi isso. O que você tá olhando, Luigi? Vai se foder. Ah, caralho. Cara, a grama, a punição por ir na grama, eles vão... Tá absurdo. Tem realmente que parar de andar na grama. Peraí, eu vou esperar a Todete jogar o cacho vermelho em você. Ah, esse é do Wii, não é? Oh, fuck balls. É do Wii essa? É, não é? Não sei. Não, 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 não. A do Wii é tipo aquela de cogumelo. É, aquela murcho não engorde. Isso. E acho que já tem no Mario Kart 7, se não tem nada. Tene, 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 tene. Pega o tubo e... Ah, ótimo, cara, são muito inteligentes. Opa, quase pegou você. Ah, essa é do Mario Kart 7. Ah, é? É, Mario Kart 7. Ah, foda. É maneirinha essa fase, inclusive ela tá super brilhante. Dicas de passagem. É, fazia ela super dourada. Essa parte super quebrada não tinha nada. Tipo, tinha, mas ela não era a 6G. Como é que você fez isso, cara? Casco verde, eu tava na tua cara? Caralho, no ar, cara. Eu tinha que ter ativo mesmo por isso. Joguei a cara. Pena que o Wii não tenha ativo. Mas o que tem é bragging rights e... Cara, tá com zero moedas, se liga. Caralho, se liga é a última vida, cara. Se liga, é a última vida. Me diz. Dão nessa. Você era o meu banco. Tudo bem que tá equivalente a minha pessoa real agora, depois que eu comprei o Mario Kart. Pro Zé Félix. Caralho, que aconteceu? Você caiu da fase. Eu como que eu caí da fase? Porra. Obrigado. Eu tô com uma moeda... Cara, o controle desse jogo tá muito melhor do que o Wii. Tá, tá deliciosos. Cara, prazer em jogar isso. É, pois é. Olha só, eu tô jogando no game no D-pad, no Wii Mote, que é o pior controle que eu posso ter pra jogar isso. Cara, tá foda demais. Caralho. Ah, você tá de sacanagem. Olha o sétimo lugar. Só pode estar de sacanagem. O sétimo lugar é o meu ovo. Caralho, muito torrendo no chão. Caralho, que foda, sério. É, pois é. Muito foda. Sério, esse jogo é lindo, cara. Meio tanto superou. Ah, casco azul, não. Cara, não vai ser um disco. Eu vi a explosão. Merda. Não, sai. Voando. Voando a toda a tua cidade. Deixa eu ver o que é na última hora. Ah, garoto. Ah, garoto. Caralho. Ah, caralho. Casco verde tira um filme de caralho. Merda. Seu que é que ele tá com o meu animal. Porra, cara. Uau, Wii, dee, porra. Aqueles bichos aí, essas merdas. Cara, o que é isso, cara? Você adorou com o Britannia, essa porra escrota. Quero os meus cremings de volta, caralho. Devolve eles, Rare. Cara, os cremings são da Rare, infelizmente. Ah, matei o sapinho. Olha a bola de fogo. Pô, eu tinha que ter guardado o do Super Hornet, né? Tinha alguma chance que ia um casco azul. Oh, caralho. O que aconteceu? Não sei, cara. Eu não quero. Não tô mudando do nada? I don't care. I don't care. Cara, os bichos bafando a gente. Cara, os bichos do Super Baf, cara. Eu acho que esse bafo era bom no Mario Kart 7, eu não lembro, né? Caralho, o casco verde do meio do nada. Não fui, ó. Pera, na, na, na. Ah, não, sai do... Ah, viu? Sétimo no lugar. Mas que porra foi ele? Oh, oh, Sétimo no lugar. Não, 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 não. Ah, 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 ah. Ah, moleque! Caralho. Ah, 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 ah. Yes, yes. Ganhei. Ah, não! Yes! eu não acredito caralho cara eu não acredito por um um ponto merda caralho cara esse foi o melhor campeonato ever o melhor campeonato ever caralho ai ai muito bom que raiva por um ponto desculpa pessoal deve estar ouvindo com o fone de ouvido ai 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 o rai lá que soltou no porrada cara adorei essa moto sério muito escroto essa moto caralho sexto lugar parabéns em sexto lugar game of thrones aprova ai 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 bananas e barris vem por um ponto ponto cara liga no personagem 200 pontos e a porra apertei sim é bom então é isso ai pessoal espero que vocês tenham gostado etcetera até no a ate o próximo game Vai ... … ... Shhh!